Fala pessoal, Oficionário com mais um vídeo pra vocês. Poetspan tá caro, hein rapaz? Puta que pariu. Eu quero, hoje esse vídeo, né, eu quero mostrar pra vocês como tá a minha build, como que eu fiz o swap pra Kineric Blast e como você pode fazer o swap pra Kineric Blast sem gastar muita coisa, sem Poetspan, sem nada. Logo em torno de 15 K, ó, você já consegue brincar de Kineric Blast, que é infinitamente mais divertido, né? É, meu personagem tá aqui level 85, eu já fiz o swap faz um bom tempo, eu fiz o swap no meio da Heist, já tava conseguindo rodar sem problemas nenhum, e eu quero mostrar pra você como é que eu fiz, né? Mas primeiro, recapitulando aqui, o leveling foi tranquilo, obviamente, Spectral Helix é uma skill muito poderosa pra leveling, né? É, bem tranquilo de jogar. É, cheguei ali tranquilamente no ato 10, parei antes de matar o que tava e fui fazer os contratos que eu tava comprando ali desde o level 53, de acordo com a estratégia que eu coloquei no vídeo do start de Corporate Fever e no meu Google Doc. Eu vi que muita gente tava tendo problema em ter Chance Orb pra comprar as coisas, principalmente os contratos. O que eu recomendo pra você é, fica de olho em Six Socket, né? Vende, você vai ganhar Jeweler, você troca o Jeweler pro Fusing, e troca o Fusing por Chance, né? Você não vai usar Fusing tão cedo, então troca todos os Fusing que você achar por Chance Orb, pra você conseguir comprar os contratos. Se você criar, né, um banco de contratos legais no começo, quando você vai ficar mais tempo na Heist e vai fazer mais Currency. Eu consegui levantar brincando 300 KOs de Currency aí nesses, nesse um, dois dias aí do começo da liga, tá? Só fazendo Heist, né? Foi 150 KOs bruto, tipo 40... Regret que dava pra vender a tipo 36 KOs, teve uma carta de 40 KOs, eu vendi todas as moedas que eu consegui, né, fazendo os contratos por, tipo, 20 K de moeda foi 50 KOs também, então foi quase 300 KOs ali facilmente, sem contar outras coisas que eu dropei. Então, dá pra fazer a Currency, pode seguir, vai com fé, faz esse migué do Fusing se você precisar de contrato, tá bom? Então, beleza. Você não conseguiu a Currency, ou você não vai fazer Heist, como que você pode rodar a Build sem a Poetspan? E é o que eu quero passar aqui com vocês, tá? É relativamente simples, né? Se a gente voltar aqui dentro, é... Poetspan, então, tá mais ou menos uns 200 KOs, tá caríssima, né? Os Divine aí agora tomou conta do lugar do Exalt, eles estão na beirando aí 100 cada um, então... Tá caro, realmente. E na liga passada, uma Poetspan tava custando mais ou menos uns 80 KOs nessa altura do campeonato, e já tava começando a cair. Então, eu não sei quanto tempo vai demorar pra isso daqui cair, mas eu vou te dar mais ou menos o caminho que você precisa fazer, inclusive pra comprar uma mais barata, só você ficar de olho aí. Primeira coisa, você vai precisar uma Remofilia. A Remofilia já caiu bastante, ela tava 27 KOs, agora ela tá 9, então compra uma, não se preocupa com o Roll, a gente dá dano com o Spell, então esse Roll aqui é absolutamente inútil, só a força ali que vai virar um pouquinho de Life pra gente, então é a única coisa que vale a pena, se você quiser, dá uma em Max, compra uma com 30 de força, ou whatever, né? Feito isso, você vai precisar de uma arma, já que a gente não tem Poetspan, a gente tem que comprar uma Wand, tá? Aqui, você só precisa de Physical Spell Skills, uma Wand de Physical Spell Skills, aqui eu botei 5 KOs no máximo, e aí tem essa Search Zone aqui. Você pode achar elas até por 1 KOs, tá vendo? Relativamente barato, eu recomendo alguma coisa com um pouquinho de Spell Damage, tá? Se você conseguir, só que você tem que tomar cuidado com o quanto de inteligência você precisa pra usar essas Wands, tá? O meu boneco com Node na Trio Scamball tem tipo 130, 150, então tipo, se você tirar o Node é 120, então fica de olho na hora de comprar, tá? Pega uma Wand com uma Attack Speed mais alta de preferência, né? E... E fica... Toma cuidado com a inteligência. Então uma Wand que nem essa daqui, ó, tá ótima. Mais um, um pouquinho de Spell Damage, 40 de inteligência. Perfeita, mete o louco, entendeu? Toma cuidado com a inteligência, tá? Não vai me comprar uma Wand de 200 de inteligência, você não vai conseguir equipar ela, tá bom? Então, Wand mais um, se tiver Spell Power bom, se tiver Damage Overtime bom, mas toma cuidado com a inteligência. Se você quiser dar um up a mais, compra mais um Shield também, com mais um Physical Spell Skills, obviamente pra aumentar o level das Skills ali, procura alguma coisa com resistência, com Life, etc. O mais importante é Physical Spell Skills. A gente vai buffar o Ripple, Insanguinate e Corrupting Fever, é uma build de DOT, level é importante, tá? Mas algo que você pode ficar de olho aí, né? É... Pra baratear o preço da sua Poetspan também, é... A cartinha, né? A Devil Vink. Eu comprei a minha Poetspan desse jeito, foi onde eu gastei mais ou menos 130, né? Eu comprei a 15 QoS cada carta, e aí deu ali 9 cartas, vai dar mais ou menos aí uns 130, alguma coisa assim, 140 QoS. A carta tá valendo hoje em torno de 17, né? 18. Então, se você for fazer a conta aí, né? Vamos botar 18 vezes 9, sai a 160, você tá economizando mais ou menos uns 40 QoS, tá? Então, pode ser uma opção. O problema é que você começou a comprar, você tem que ir até o final. Então... E aí você corre o risco de, na hora que você abrir a Poetspan, que nem foi o meu caso, ela vem com os Roles baixos. Mas os Roles não afetam muito, não. Menos de 1% de dano, que nem a minha, que é um mínimo do mínimo. Foi mínimo de Attack Speed, mínimo de Spell Power. Tá bom? Então, você pode, né, comprar a Poetspan desse jeito, se você quiser comprar ela parcelada. Beleza? O que você vai fazer, então, quando você tiver assim em mãos? Essa aqui foi a wand que eu comprei, tá? Ela precisava, acho que em torno de 80 de inteligência, nada muito crazy, mais um, um pouquinho de Spell Damage, um Attack Speed. O Attack Speed tá baixo, mas serviu. Vai atender as necessidades aí. Feito isso, como que você vai substituir a Poetspan? Né? O objetivo da Poetspan... A Poetspan funciona da seguinte maneira, você bate, ela vai castar as suas Spells, né? Isso não tem como sem ela, a não ser que você use Spellslinger. Spellslinger é uma aura que transforma um Spell, né? Numa aura, basicamente, toda vez que você bate, você vai castar essa skill. Então, você vai precisar de Spellslinger, Insagnate, Reap e um Control Destruction. Eu fiz o swap com o Trilink, funcionou bem, você pode colocar o Control Destruction pra aumentar o dano ali. Como eu tava fazendo o Heist, eu não precisava ser muito forte, então, vai depender do que você tá fazendo. Então, é melhor, se você quiser fazer mapa e tal, ter um Forlink aí. Então, feito isso, você vai ligar a skill aqui. Ela vai custar, mais ou menos, uns 50% da tua mana, se você não tiver todos os links de Reservation na Tree. E dá pra rodar de boa. Você vai, então, ligar o Spellslinger, e aí, toda vez que você bater, você vai castar a skill, tá? É basicamente assim que funciona. Os outros links já continuam do mesmo jeito, né? Corruptive Fever, Lifetap, Brutality e Swift Affliction. E, pra procar, tanto na Poetspan como no Spellslinger, você vai usar Kinetic Blast, Faster Attacks, GMP e Lifetap. Os outros links, as auras e tudo mais, eu vou deixar um POB na descrição, se você quiser dar uma olhada, do jeitinho que esse boneco aqui tá. E, agora eu quero passar com vocês a Tree, do que você precisaria pra rodar a build, tá? de aura, a gente, eu recomendo War Banner e Determination. Se você precisar de resiste, dá pra tirar a Determination e jogar uma Pure Two of Elements, tá? Eu usei Pure Two of Elements por um bom tempo, até conseguir ter resiste suficiente, então, você pode fazer o swap aí, dependendo do que você precisa, né? POB, então. Eu vou ter um POB aqui, pré-swap, tá bom? esse aqui é o POB, é... da versão de Spectral Helix, antes ali, quando você estiver fazendo o High, se você estiver fazendo ou começando o mapa, level 60 e pouco, tá? Lembrando que é bom fazer o Lab, tá? Pra pegar, faz o Lab de Helix, que vai ser um pouco mais fácil pra pegar o Fortitude, tá? Faz o Merciless Lab, pega Fortitude, é importantíssimo. É... E aí você faz o swap. Pra fazer o swap, é relativamente simples, tá? Você só vai precisar desligar alguns nodes ali que não vão ser mais utilizados por causa que você vai sair do Spectral Helix, né? Primeira coisa, você tira os nodes de machado, tá bom? E aí você já troca esses nodes aqui também, você vai sair de dano físico e vai mais pra Damage Over Time, então troca aqui também, né? E aí você vai ter algumas opções. Você pode, se você estiver precisando de resist, vem mais ou menos pro lado de cá, e aí sobe até os nodes de aura, à medida que você vai o pano, ou você já começa a trocar os nodes aqui, tá? É... Como a gente não vai estar dando mais Attack Damage, que a gente saiu de Spectral Helix pra Medic Blast, pra trocar as coisas, é melhor ter Attack Speed e Life. Então você pega aqui e troca aqui, né? Se você quiser, obviamente a gente tem que sair desses nodes de arma de duas mãos, então... Ou você... Se você precisar de mana, corre pro lado de cá pra pegar carisma, ou... Se você não precisa de mana, tá dando pra segurar tudo de boa, desce aqui, tá? E tira esses pontos aqui, tá vendo? Você ganha aqui cinco pontos. E aí você pode usar pro lado de cá. Eu vou deixar embaixo aqui uma tree pronta do swap, do jeito que a minha tá hoje, tá bom? É... Sem as clusters e nada, eu só tô mostrando aqui pra você... Opções pra você chegar naquela tree, tá bom? Isso daqui seria... o básico, né? Post swap ali. Você vai ver que eu era 67, agora eu tô 66. E aí daqui, você vai incrementando pra tree de Helix, né? Perdão, de Kinetic Blast com as auras e tudo mais. E aí, assim que você comprar a Poitspan, você volta a seguir o dock da build com a Poitspan que eu já tinha compartilhado no outro vídeo, tá bom? Então, o post swap, eu já tô desse jeito aqui, né? Outra coisa que é legal, assim que você dá o swap, pega Iron Will pra você ganhar spell damage, que aí você vai começar a bater com o spell. E você pode pegar Mage Bane também pra começar a ganhar spell suppression e aí começar a colocar spell suppression dos seus itens, tá bom? Vocês vão ver que a gente só... A mana é tranquila, mesmo se você não for atrás dos nodes de aura aqui, né? Eu tô ligando Determination, né? Temos o War Banner e o Spellslinger, né? Que tá com as spells aqui. Num for link, você vai ver que sobra mana. A única coisa que vai gastar mana aqui é um Enduring Cry, uma Curse, alguma coisa assim. Então, você não precisa correr atrás desses carismas toda aqui. É mais interessante vir pra cá quando você tiver a Poitspan pra você conseguir colocar todas as auras de dano, a Malevolence e tudo mais. Aí você já volta a seguir o P.O.B., do que eu postei no League Start. Tá bom? Então, assim, você vai ver que dá certo, né? A build funciona extremamente bem, segue os outros links da maneira que tiver ali. Outra coisa que você pode colocar também é um amuleto com mais um de Physical Spell Skills. Eu tô usando um Carnage Heart aqui que eu achei no leveling só porque tem resist. Então, a build fica legal, né? Vou deixar no fundo aqui rolando uns mapas pra você dar uma olhada. Eu comecei e fui até Tier Amarelo sem maiores problemas com esse setup de Spellslinger. Então, é só seguir, faz com calma, porque é aquele negócio. Se você dá uma olhada direitinho, faz com calma, porque você vai sair de Helix e aí é perigoso, você vai ter que gastar Regret pra voltar e tal. Eu fiz o Respect só com pontos da... que eu consegui nas quests, né? Não precisa gastar nenhum Regret, então dá pra fazer com tranquilidade aí. Eu só vou precisar botar alguns Regrets mais pra frente, mas vai ser coisa de 8 ou 10, então vai ser bem tranquilo. Eu tô me divertindo muito, troquei a Poetspan já no stream, eu já tô fazendo a build um pouco mais avançada ali, tô fazendo o Lake e tudo mais. No stream de hoje, assim que esse vídeo sair, no stream de hoje, eu já vou estar dando um upgrade nela, procurando cluster, trocando alguns itens, vou começar a gastar minha currency pra deixar tudo bonitinho pra vocês, tá bom? O intuito de sofrer um pouquinho no começo foi pra testar o limite ali e como vocês vão poder seguir a build aí, tá bom? Se você colocar inclusive um shield, já vai estar melhor que eu, que o meu shield nem mais um era. Beleza? Então é isso aí, queria deixar esse vídeo aqui com vocês pra mostrar que sempre dá pra contornar quando a build é forte, tem força de sobra pra esses imprevistos, né? Então vai lá, continua fazendo suas Chaos Recipe, farmando a sua Poets Pen aí, e assim que você conseguir fazer o swap, manda o louco, a build tá uma delícia. Beleza? Eu vou continuar testando algumas coisas, eu quero achar um farmzinho legal pra galera que tá tentando navegar esse caos aí dessa economia do começo da liga. Assim que eu tiver mais notícias, pode deixar que eu vou postar aqui pra vocês. Qualquer coisa, se você quiser ver eu fazendo o beta teste dessas maluquices cola lá no meu stream, assim que esse vídeo sair, eu vou estar em live. Maravilha? Então é isso daí, fica com Deus, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau.